Saudação povo de Deus, eu saldo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos mais uma vez na campanha 7 dias contra as forças do mal e este dia é um dia abençoado, é o último dia da campanha fizemos 7 vídeos aqui, vídeos abençoados, foi 7 dias orando pelos grupos do WhatsApp, Facebook aí os irmãos que estão inscritos no canal, que Deus abençoe vocês essa campanha é uma campanha forte, sentimos Deus fortemente falando conosco em todas as mensagens, irmãos mandando mensagem aqui para o canal e mostrando que Deus abençoou, Deus respondeu com fogo e hoje vai ser um dia mais abençoado ainda, porque a palavra do Senhor já está aqui o Senhor preparou uma palavra forte para falar conosco, aleluia, glória a Deus Deus já te selou com o selo da vitória, com o selo da bênção, com o selo do milagre, aleluia, glória a Deus vamos ler esta palavra maravilhosa Livro de Salmos, Salmos 121 Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite O Senhor te guarda de todo o mal, ele te guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre Glória a Deus, aleluia Que palavra maravilhosa, né? É para selar esses sete dias Esses sete dias a qual você esteve junto com o canal Junto, visualizando o vídeo Ouvindo a mensagem E eu profetizei sobre a tua vida A vitória, a vitória chegou no teu lar A diferença já está na tua vida A palavra do Senhor, ela nos fala aqui Que quando tivermos alguém nos perseguindo E quando tivermos em dificuldades Elevamos os olhos para os montes De onde nos virá o socorro? O socorro vem do Senhor O Senhor vem do... O Senhor, Ele vem te abençoar O Senhor, Ele vem te livrar Ele é o nosso socorro Aleluia, glória a Deus Ele está aqui nos dando a certeza da nossa vitória Ele nos diz aqui Não deixará vacilar o teu pé Ele guarda os teus passos Ele guarda os teus caminhos Ele te livra do mal Do mau momento Daquele momento de aflição Ele está contigo te abençoando Te tomando pela mão direita Receba a bênção de Deus Eis que não tosquenejará e nem dormirá Ele guarda o guarda de Israel Ele te guarda Ele corta o laço de morte Ele corta o laço da perseguição Ele corta o laço de todo o mal De todo o maligno A seta maligna A maldição cai por terra Porque Ele nos guarda Aleluia Ele diz O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra e a tua direita O sol não te molestará Até no sol o Senhor nos guarda O Senhor é quem nos livra a nossa alma O Senhor Ele protege o teu lar A tua família É Ele a qual quando de manhã você levanta Você já levanta bem-aventurado Porque Ele te guardou Do mal Ele te abençoou Ele te livrou Porque a palavra do Senhor nos fala Que o inimigo de nossa alma Anda ao nosso terredor Procurando a quem possa tragar O mal que está sobre esse mundo O Senhor não deixa te tocar Porque Ele está te guardando Ele está te protegendo Ele diz Ele te guardará de todo o mal E Ele guardará a tua alma Olha aí Até a tua alma Sabe por quê? Porque o Senhor Ele entregou o teu filho Para morrer por nós Para guardar a nossa alma Ele tem uma vida de salvação Ele prometeu a todo ser vivente neste mundo A todo homem A toda mulher Que Ele vai nos guardar Num momento de perseguição Ele vai arrebatar a tua igreja Está escrito na palavra de Deus Ele falou Eis que eu vou Mas vou deixar o Consolador E na casa do meu pai Há muitas moradas Aleluia Ele preparou o melhor para você Ele quer abençoar a tua vida aqui A tua família Ele quer salvar Ele quer libertar Porque o Senhor Ele nos ama Aleluia Ele mostrou o seu amor na cruz A palavra que nos fala O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Você está abençoado pelo poder de Deus Sabe por que muitas vezes Nós não conhecemos É porque nós não damos lugar Muitas pessoas não procuram o Senhor Muitas pessoas estão ali afastadas Não tem mais força para caminhar para a igreja Mas nós estamos aqui no canal O povo de Deus Trazendo a palavra de Deus Para que você conheça o Evangelho Para que você conheça a palavra Que salva Que cure Que liberta Glória a Deus Esse caminho é um caminho maravilhoso Não há outro caminho A não ser esse A palavra nos fala Que não é pela direita Nem pela esquerda Mas os caminhos do Senhor São retos Ao homem Aleluia Glória a Deus Os caminhos de salvação E eu Neste momento Profetizo a bênção de Deus Sobre a tua vida Sobre a tua família Sobre os teus projetos Sobre essa faculdade Que você está fazendo Eu sei que você Muitas vezes está passando dificuldade Mas o Senhor te toma Pela tua mão Muitas vezes a porta Está fechada de emprego A porta se abre Em nome de Jesus Porque você fez essa campanha Com fé Você levou os seus olhos Para o monte E neste momento Vem o socorro Sobre a sua vida Glória a Deus Aleluia O socorro do Senhor Chegou As correntes Que estavam te amarrando Estão jogadas por terra Estão destruídas Pelo poder do sangue De Jesus Aleluia A dificuldade A perseguição A qual vinha Sobre a tua vida O Senhor Envia o anjo Neste momento E joga por terra Porque o Senhor Vem o melhor O melhor Que é a palavra Palavra de Deus Aleluia Glória a Deus Então neste momento A palavra nos fala Fortemente Elevemos os nossos olhos E sabe qual é o momento Que você eleva os seus olhos? É quando você ora Quando você ora A tua oração Sobe ao céu E o Senhor E o Senhor Responde com fogo Assim como Elias Orava ali Diante daqueles 450 profetas De Baal Elias clamava sozinho E o povo de Israel Estava afastado Da presença do Senhor E no momento Que Elias clamou Ele orou O Senhor Mandou fogo Respondeu com fogo E aí o povo viu Que só há um Deus Em Israel Aleluia E é esse Deus Que respondeu A sua oração Com fogo Irmãos Estão mandando aí Mensagem Para o grupo Do WhatsApp Contando a bênção É porque Deus Entrou com providência E nessa noite Ele entra com providência Na tua vida Na área material Espiritual Ou conjugal Em todas as áreas Da tua vida Que Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Você está abençoado Aleluia E neste momento Eu convido você A igreja mais próxima Da tua casa Segue ao Senhor Anda nos caminhos do Senhor Esse momento Que você está sentindo Esse algo gostoso Dentro de você É o Espírito Santo De Deus Essa vontade Que você quer Seguir ao Senhor É o Espírito Santo Que está dentro De você Aleluia Glória a Deus Ele entrou no teu lar No teu coração Ele muda a tua história Ele muda a tua história Em nome de Jesus Ele muda a tua história Você vai ser um homem Vitorioso Você vai ser uma mulher Vitoriosa Em nome de Jesus Deus tem uma obra Tremenda Uma obra De bênção Na tua vida Glória a Deus Você vai ver Que nessa semana Você fez essa campanha E nessa semana Você vai ver Uma diferença Na tua vida Tudo vai dar certo Porque o Senhor Revelou Que quem fizesse Essa campanha Seria abençoado E desde os três primeiros dias Pai, Filho e Espírito Santo O Senhor já está abençoando Glória a Deus Aleluia Ele nos abençoa Clamas a mim A palavra fala Clamas a mim E responder-te Ei Aleluia Glória a Deus Deus é Teregrino Deus é Poder Deus Aleluia Ele diz na tua palavra Assim Pedi, pedi Dá-se-vos Pede que recebe Então Você recebeu O presente Do Senhor Você recebeu Nessa campanha Salvação Alimento Espiritual Você recebeu A tua bênção Aleluia E está aí Abençoado Glória a Deus E tem uma campanha Forte Que está vindo aí A qual nós estamos Dando Uma preparação Estamos ali Apresentando O nome da campanha Ao Senhor E brevemente Nós vamos estar Fazendo mais Uma campanha Forte Aqui no canal Uma campanha Que Deus vai falar Tremendo Deus vai falar Algo tremendo Para a tua vida Uma vitória Muito grande Aqui te espera Aleluia Glórias a Deus Este momento Eu vou dar oportunidade Aqui a minha filha Para que ela possa Estar louvando Ao Senhor Glória a Deus Aleluia Para o Senhor Está nos abençoando Ainda mais Aqui nesta noite A paz do Senhor Jesus Amém Hoje estarei louvando Na presença De Deus E que essa mensagem Chega na sua casa E que esse louvor Chega na sua casa Amém Glória a Deus Aleluia E vou lá no meu canal Trono Branco Aleluia Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que te ficaram Sonhos que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais com o mundo Não tem mais com o mundo De um lugar Ou se a porta se fecha O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acorda Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te amamentar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro Vai se sacundurre Só me acer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Glória a Deus Aleluia Já deixa o like Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que te ficaram Sonhos que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tem mais se o mundo Te julga Ou se uma porta se fecha Que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acorda Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te amamentar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro Esse choro vai ser só Quando o sol descer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Deus não te desabar Deus não te desabara Pode confiar O que ele prometeu Se cumprirá Você não está Só nesse processo Eu sempre estou por perto Pode dormir tranquilo Quando você acorda Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te amamentar Com a providência Que você há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir Tranquilo Descansa o seu coração Deus está cuidando de tudo Vai dormir tranquilo É isso aí irmãos Graças a Deus É por essa campanha Estamos abençoados Pelo poder de Deus Glória a Deus Aleluia Temos que dar glória mesmo Agradecer ao Senhor Porque o Senhor Ele é bondoso Ele é maravilhoso Aleluia Glórias a Deus E ainda essa semana Estaremos fazendo Um novo vídeo Lendo aqui A palavra de Deus E é isso aí O canal Povo de Deus É um amigo aqui no Youtube Estaremos também no Whatsapp No Facebook E Dom Adico O canal também Trono Branco O canal da minha filha Beatriz Que também está aí Com alguns vídeos no Youtube E Que os irmãos estão abençoados Eu também Nós fizemos essa campanha com fé Estamos vendo os frutos Da palavra de Deus Estamos abençoados Estou muito feliz Por essa primeira Campanha aqui no canal Que Deus abençoe você A tua família E teus projetos A paz do Senhor E fique com Deus Deus abençoe A tua vida Glória a Deus A paz do Senhor Jesus Deus abençoe você E bras do Senhor